Vamos nessa, a partir de agora, estamos aqui ao vivo, ótimo tempo, agradável para ver um grande jogo. Eu sou Gustavo Villani, aqui comigo, trazendo os comentários de cada lance, Caio Ribeiro. Trazemos toda a emoção da fase de grupos da UEFA Champions League na sua tela. Atlético de Madrid e Bayern de Munique. Villani, hoje começa o longo caminho até a final da UEFA Champions League. É a primeira rodada da fase de grupos e tem aquele frio na barriga da estreia, aquela ansiedade de poder jogar bem. Bola retomada por ali. Arremesso, novo ataque. Carrasco. Tira dali a lava. Suárez em campo, que é o que ele pode fazer hoje, Caio? Decidiu o jogo, porque é impressionante a entrega dele. Marca, ataca. Defendeu, a tensão, tá em jogo. Boa leitura de jogo, levantou. Avança com a bola dominada. Vem a bomba pra fora. Foi da força, Caio. Finalização muito forte e saiu raspando a trave. Levou muito perigo. Davis. Robert Lewandowski. Pressionou bem e cortou. Bota a ordem, rouba numa boa. Marcos e o Oriente. O Atlético de Madrid. Trabalha a bola. Cabeça no lugar e bola no chão. Comando. Levandowski. Recebe Miller. Sane com a bola. Subiu a bandeira. Não vale o ataque. Mas olha, foi por muito pouco. João Félix. Fica na marcação. Passe do Atlético de Madrid. Thomas Miller. Se manda com a bola. Que bicho. Meu Deus, que lindo. Deixou na saudade. Gol. Do Bayern de Múnich. Placar aberto. Caio, quero te ouvir. A partida vai dar uma esquentada com esse gol. O jogo vai ficar emocionante. E fica o Bayern de Múnich. Com o 9, Levandowski. Yannick Carrasco. Atenção. Llamada a remédio. Alguém de um sedan gris da marca italiana. Coqui. Suárez. Coqui com ela. Corta a zaga. Mata o ataque. Sabe quem meteu o gol pelo Atlético de Madrid na UEFA Champions League, Caio? Quem? 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 O zagueirão Luiz Pereira. O Chevrolet. Quando ainda nem chamava a Champions League. Ele é lenda no Atlético de Madrid, Vilani. E sempre deixou os gols dele. Marcou dois na Copa Europeia de 78. Vem, Sané. Desce. No ataque. Sané. Pega na zaga. Marcos Viorenti. Lemar. Ele partiu cedo demais. Subiu a bandeira. Ensina Romário. Tem que dar uma espingarda para ele matar a bola. Dominou mal. Perdeu. Yannick Carrasco. Suárez. Koki. Corta a zaga. O ataque era bom. O Bayern de Munique tenta tocar de pé em pé. Melhor para a marcação que corta. Intercepta a bola no ataque. João Félix. Leu bem a jogada. Antecipou o passe. Sané com a bola. Bola levantada para o Lewandowski. E ele bateu. O goleiro só acompanha. A bola vai embora. E o Atlético de Madrid vai para cima. Suárez com a bola. Chega a defesa e retoma. Robert Lewandowski. Vai descendo. Vem o contra-ataque. Sané. Cruzou. Bola curta. Segura a bola. Sem perigo. Cruzamento veio nas mãos do goleiro. Rapaz, atenção. O goleiro erra ou vem perigo. Olha que bola enfiada. É marcado o escanteio. Vitória magra até aqui. Olha a chance de ampliar. Vem o escanteio do Kimmich. Bola na área para o Miller. Defende o goleiro. Fica com ela. Ergue o braço. Árbitro. Vitória. 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 Obrigado.